Chegou a hora da decisão galera. Domingo dia 21 de agosto a partir das 8 horas da manhã no Campo Lagoão em Lagoa Grande Massapê. Grande final da primeira Copa Master, Amigos do Alexi de Lagoa Grande. Na disputa de terceiro e quarto lugares, Amarindo Master e Novo River Plate. E na disputa de primeiro e segundo lugares, na grande final, Internacional de Tuína e Sombral City. Do Alto da Brasília, transmissão ao vivo do Sobral, portal de notícias, SPN TV. No Facebook, Youtube e da equipe Amigos da Bola, do rádio para a beira do campo. Grande final da primeira Copa Master, Amigos do Alexi de Lagoa Grande. Organização, Alexi, patrocínio, casa do construtor, aluguel de equipamentos, apoio, toca do esporte. Equipe Amigos da Bola, Coqueiros FM e SPN TV.